Pessoal, olha essa planta que linda! Ela é um cruzamento complexo de uitei com chileriana e catileia aclande e tororó. Planta muito bonita, eu vou deixar para vocês aí na tela a foto da floração. Ela dá uma floração excepcional, não pode faltar na sua coleção. Ela é perfumada, pintalgada e de floração durável. A planta está bem legal mesmo, é uma planta de porte médio, não fica tão grande, é ter dado isso aí da própria chileriana e da aclande. Disponível 4 vasos, pronta para ir para a sua casa, floração bem durável. Acesse o site maisorquideas.com ou manda mensagem no WhatsApp que está aí na tela para garantir essa planta linda, cruzada de uitei com chileriana e aclande e tororó. Orquídea catileia BLC Mitelange, planta de flor grande e laranja. Essa planta é muito legal, ela tem um vegetal muito bonito, muito robusto, cresce bastante, forma a toceira com facilidade, tem um enraizamento muito bom, além da floração ser muito bonita. A BLC Mitelange tem flor grande e é perfumada, planta muito legal, já está pedindo um vaso maior. Na próxima brotação, provavelmente ela já vai sair aqui para fora do vaso. Aproveita, a gente tem 9 vasos dela disponíveis, link para comprar aqui embaixo ou manda mensagem no WhatsApp que está aí na tela para garantir a sua BLC Mitelange. Gente, mais uma semialba belíssima, olha a saúde que está essa planta. Esse exemplar, aliás, está com duas frentes, tem uma para cá, tem uma para cá, está com o vaso lotado. Essa daqui é a Memoriam Anabalmores, planta muito bonita, flor grande, perfumada e está sensacional. Chegou agora o lote, então ainda tem planta que está bem encorpada como essa daqui e como vocês já sabem, a gente vai mandando os maiores exemplares para quem for comprando primeiro. Aproveita, Anabalmores é muito bonita para quem gosta de floração clara, enraizamento muito bom, uma planta que tem um crescimento poderoso, dá para dividir se quiser, está muito legal. Dá para comprar sua direto no site maisorquídeas.com ou se preferir, mandando mensagem no WhatsApp que está aí na tela. Planta muito legal que vai acrescentar e ter um lugar de destaque aí na sua coleção. Essa planta é para quem gosta de orquídea catileia pintalgada, perfumada, cruzamento muito bem sucedido de cruzeiro do sul com catileia brabante. Vou deixar a foto da floração aí na tela, planta de floração perfumada, floração durável, pintalgada e está bem encorpado. Olha o vaso como está cheio, gente. Dessa daqui chegaram oito vasos só e provavelmente não vai vir tão grande assim os próximos lotes, o produtor está dividindo as plantas. Aproveita e a gente coloca na sua coleção que não vai se arrepender. Planta muito bonita, vai chamar a atenção aí na sua casa. Link para comprar aqui embaixo na descrição do vídeo ou se preferir, você pode mandar mensagem no WhatsApp que está aí na tela para você poder comprar a sua. Aproveita, pagamento no boleto à vista, cartão de crédito até seis vezes sem juros ou no Pix você ainda tem 15% de desconto. Pessoal, olha o tamanho dessa orquídea catileia linda aqui. Lá no site ela está catalogada como catileia CT28. Ela é um híbrido complexo, tem várias plantas aí no cruzamento, então a gente abreviou para ficar mais fácil, mas ela vai identificadinha para vocês. Dá para dividir facilmente ou se preferir você pode plantar em um vaso maior, gente, que esse vaso aqui já deu o que tinha que dar, ficou muito grande para o tamanho do vaso. Floração muito bonita, vou deixar aí na tela para vocês verem. Desse tamanho aqui, gente, tem quatro vasos só. Planta linda demais. Aproveita e leva para a sua casa. Dá para comprar no site ou no WhatsApp, vou deixar o WhatsApp escrito aí na tela para vocês. Pagando no boleto à vista, cartão de crédito até seis vezes sem juros ou no Pix com 15% de desconto. Planta de cultivo fácil, gosta de bastante luminosidade e plantio em substrato à base de madeira. Então, essa catileia aqui é a catileia híbrida de código CT35, tá? Tem o nome dela lá no site, porém como é um nome complexo a gente acabou abreviando, tá? Ó, planta linda demais. Olha o tamanho que está isso aqui, gente. Muito bem enraizada. É a maior catileia que nós temos no catálogo atualmente. Gente, está muito grande, muito encorpada e pronta para ver floração. Chegando aí na sua casa, você replanta ela num vaso maior, pode dividir se quiser e logo está vindo flor. Floração amarela puxada por laranja, flor grande, muito bonita, tá? Tem seis vasos, gente, nesse padrão de tamanho, com esse enraizamento. Não sei se vem igual no próximo lote, gente. Então, vocês têm que aproveitar agora, acessar o site ou mandar mensagem no WhatsApp que está aí na tela para garantir o seu. Dá para pagar no boleto à vista, cartão até seis vezes sem juros e no Pix ainda tem 15% de desconto em cima do valor da planta. Aproveita! Gente, promoçãozinha relâmpago com duas mudas de catileia. Olha só. Inicialmente no kit vai uma bifolhada, folhagem arredondada e uma bifolhada de folha pontuda, para garantir aí florações diferentes, tá? À medida que as plantas forem esgotando, a gente vai trocando. O legal desse kit, gente, para vocês terem uma noção, uma catileia com identificação, normalmente custa R$64,90 lá no site, tá? Essas aqui que são 100 ID, você vai pagar as duas por R$49,90. É isso aí, gente. R$49,90 nas duas plantas, não tem muito, tá? Aproveita o link para comprar vai estar aqui embaixo. Dá para pagar no Pix, boleto ou cartão de crédito até seis vezes sem juros. No Pix tem 15% de desconto, tá? Aproveita, plantinhas lindas, muito bem cultivadas. Algumas dão até para dividir. Gente, tudo planta adulta pronta para ver floração. Pessoal, Potinara Exotic Dream. Olha que planta bonita, gente. Ela é uma planta de porte grande. Esse exemplar que está aqui na filmagem, por exemplo, está com duas frentes. Aqui tem uma frente e aqui tem outra. Olha que linda. Ela tem uma floração muito bonita. Vou deixar aí na tela para vocês. Uma planta de cor diferente, né? Alaranjado, meio amarelo, muito legal. Essa é uma das Potinara que tem um porte maior dentre a que nós temos no catálogo atualmente. E esse nome Potinara, ele se dá quando a planta tem três ou mais gêneros cruzados, tá? Por exemplo, a BLC é quando é Brassávola, Lélia e Catiléia. Quando entra um quarto gênero, ela passa a ser denominada Potinara. Planta linda demais. Novidade no catálogo, acabou de chegar. Então tem muita planta bem bonita como essa daqui para ir para a casa de vocês. Acesse o site maisorquidias.com.br ou manda mensagem no WhatsApp que está aí na tela para você garantir a sua Potinara Exotic Dream. Dá para pagar no boleto, cartão ou Pix. BLC Taiwan Gold Peacock. Olha que planta bonita, gente. Ela tem uma floração muito bonita. Vou deixar aí na tela para vocês verem. É uma das flores mais legais que nós temos no catálogo atualmente. Flor grande, perfumada. Faz parte aí do nosso novo catálogo das Catiléias Híbridas. Gente, a planta não está tão grande quanto algumas que a gente trouxe. Porém, está muito saudável, muito bonita. Aproveita, gente. Tem quatro vasos dela disponíveis. Dá para você comprar, fazer um carrinho de compra com vários itens lá no site. Linda planta para ir para a sua coleção. Dá para comprar lá no site maisorqueijas.com ou mandando mensagem no WhatsApp que está aí na tela, gente. Aproveita porque ela é muito bonita.